Olá pessoal, tudo bem? Vamos conferir o que será destaque no Rural em Cima da Notícia desta terça-feira, 8 de novembro. Brasileiros já podem pedir visto para procurar trabalho em Portugal. Elon Musk quer tornar Twitter fonte de informação mais fidedigna do mundo. E ainda, Daniel Alves comemora a convocação à Copa e relembra drama de 2018. Hoje é dia de vitória. Último eclipse da lua de 2022 acontecerá na manhã desta terça-feira. Seu Devaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação, Ibiraptanga. Carro despenca de ponte de 7 metros e motorista sai ileso. Vamos falar também de esporte. Essas e outras você confere nesta terça, 8 de novembro, aqui no Rural em Cima da Notícia. Fiquem ligados!